Bora testar comigo esse lançamento de ninho. Esse é a lapiseira de sobrancelhas 3 em 1. Em um dos lados ela vem com a ponta triangular para desenho dos fios. No meio a gente tem uma esponjinha com a sombra. Traz preenchimento para as sobrancelhas de uma forma mais natural. E por último, do outro lado, a gente tem o gelzinho em color. Que vai garantir a fixação dos pelinhos. Ela lançou três cores e a cor que eu escolhi é a cor média. Então bora lá para a aplicação. Eu comecei aplicando ela morrendo de medo. De ela deixar excesso de produto e ficar aquela sobrancelha muito preenchida, muito marcada. Não é o tipo de sobrancelha que eu gosto. Fiquei muito surpresa. Porque ela tem uma textura que permite você aplicar sem medo de pesar na mão. Ela não é aquela lapiseira muito cremosa, muito molenha. Então evita você fazer lambança. Mas também não é uma lapiseira seca. A textura dela é na medida. Eu sou do time de pessoas que não tem o costume de preencher as sobrancelhas. Eu prefiro só os vários produtos que eu testei. Eu acho que pesa um pouquinho. Não foi o que aconteceu com essa lapiseira. Ela preencheu super bem e ao mesmo tempo ficou muito natural. A cor ficou perfeita também. Usei uma escovinha limpa aí para mostrar para vocês. O quão perfeito ficou somente com a lapiseira. Finalizei o outro lado. Agora eu vou usar a esponjinha com a sombra. Minha esponjinha saiu bem pouquinha sombra. Acredito que seja a proposta mesmo. Só para trazer mais preenchimento, mas de uma forma mais natural. E para finalizar eu vou usar o gelzinho. O aplicador dele é bem pequenininho. Então ele é bem preciso. Ele não é aquele tipo de gelzinho que vai deixar aquele efeito de pelo laminado. Mas depois que você aplica eles não descem. Eles ficam ali no lugar bem fixos. Agora fica com esse antes e depois. O que eu mais gostei é que ela é um produto versátil. Você consegue deixar essa proposta mais natural como eu prefiro. Ou deixar ela mais marcadinha também.